Galera, nesse vídeo aqui eu quero analisar o clã Bang com vocês, ao mesmo tempo que eu jogo ranqueada, como eu tenho feito aí ao longo de toda a temporada, beleza? Então, surgiu um clã Bang em que tem várias pessoas e a gente vai dar uma analisada aqui, porque é o clã que tá aí, cara, simplesmente, né, competindo com o X1, tá? Porque eu percebi que a galera da X1 tá um pouco, não tá muito ativa no game, então, por exemplo, se você vem aqui no rank, ó, no rank BR, você não vê muita gente da X1, você vê, ó, o primeiro nem tem clã, aí o segundo Bang, terceiro FEC, o quarto Ode, SSA, o Zero, aí Bang de novo, você vê mais pessoas sem clã, SSA, e aí só aqui X1, Capelete, que eu acho que é o membro mais ativo, inclusive jogou 135 partidas, Capelete é um absurdo de bom, pra mim um dos melhores players. Então você vê que não tem muita gente da X1 animado com o game, tá? Aqui tem o Match também, que joga pra caramba, é... enfim, mas o cara jogou menos partidas que eu, e eu tô jogando 5 por dia, sabe? E... esse cara aqui também é, mano, talvez o melhor de todos. Aí tem aqui a Blood Rainer da Ode, né, tem o VOD e Bang de novo. Então você vê que não tem muita gente da... da X1. Então assim, embora seja um clã que tenha os melhores jogadores, eles não estão muito ativos, ainda pra mim é o melhor clã, mas não estão muito ativos. E a Bang, cara, simplesmente tem 30 membros, tá? De 30. Então assim, o clã tá full. E aí os jogadores são a Miz, o Laf, o Zerg, o Hydra, o Hydra inclusive é um excelente player, tá? Nível 338, um absurdo. Akashi, incrível também. Incrível que o Akashi também... o Akashi joga muita partida, mas o Hydra ainda assim joga mais, meu Deus. Aí tem o Brook, player excelente também, tá? Aí tem uma galerinha que eu não conheço. Titan, Logic, TL, Tokyo, Green, Ninfadora, Holland, Junior, Death, o Eric, excelente player também, meu Deus, 358. Que isso, Eric, menino. Que de porrada. Tá? Enfim, e cara, tá bacana demais. Eu acho que aqui eles conseguiram reunir uma grande quantidade de jogadores. E talvez seja aí o clã ativo, né? Mais competitivo do Brasil nesse momento. Então você vê diversos membros ali no top 100 BR, tá? E tem diversos players bons também, galera. Então assim, isso é bem interessante. Vamos lá pra brincadeira, galera. Vamos lá pra brincadeira. Ó, o cara pegou Nui, tá? Cara, eu acho que essa é uma partida pra gancho, hein, galera? Porque se o carinha pegar ali realmente, a Lauren, que foi o caso, eu acho que comba muito bem, né? Levando em consideração que o nosso amiguinho ali pega o Dokken Shot. Então fica o Dokken Shot, a Lauren Vex, que é especialista, e a gancho atiradora, excelente. Inclusive fiz uma enquete perguntando qual era a lenda especialista favorita da galera. Porque tem três, né? É a Pata, a Lauren Vex e o Victor. E a galera votou no Victor, mano. Então o Victor aí é uma lenda bastante amada, né? A enquete teve, sei lá, uns 500 votos pelo menos. Muito, muito maneiro. E o Javi ali, nova skin, né, cara? Que eu inclusive mostrei no vídeo o código pra vocês. Então assim, tem como. Vambora, né, galera? Vamos pra brincadeira. Partiu demais, mano. Então, por exemplo, você vê que esse Traps aí, ele é um cara que ele tem um pique só. E assim, você ser monopique nesse jogo é um problema muito grave, tá, galera? Porque se você precisar de uma... Tipo assim, ah, já tem... Sei lá. O Victor é especialista. Se o cara do time dele, um pegar a Pata e o outro pegar a Lauren, ele vai pegar o Victor. E vai ficar muito prejudicado, sabe? Então... É esse padrão que eu percebi, assim, sabe? Ele pega a... Que ele tem essa tendência a pegar o mesmo personagem. Acho que o amiguinho caiu ali, né? Ah, 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 tá bom. O meu caiu. Eu tava andando na parede. Eu caiu a internet ou sei lá. E aí, ficou. Espero que ele tenha voltado já. O negócio da Nui, galera É só você aguardar ela cair no chão, tá? Nossa, cara Esse expurgo da gancho Na moralzinha, mano Esse expurgo da gancho é demais, galera Pô, por que o Don Quixote Olha aí, galera É, galera, acho que a internet tá caindo, mano Você viu o Don Quixote lutando ali no vazio? É, acho que a gente vai perder aqui A Vi vai lutar Bom, eu tô com três derrotas seguidas, né? Perdi as duas no outro vídeo e perdi agora É, aparentemente, todo o meu time tava caindo Tava com a internet instável Não sei Pelo menos uma vez E talvez eu estivesse até jogando sozinho, né? Essa é a grande verdade Então, assim, essa partida triste É o que tem pra se dizer, galera Bom, eu já estou em dúvidas Se nesse padrão de cinco partidas por dia Se eu vou chegar no mestre ou não Mas eu não vou jogar mais que isso, tá, galera? Me recuso de jogar mais que isso Justamente pelo vídeo passado, né? Pra quem não viu Eu fiz um vídeo de como você não se estressar Nas ranqueadas do Smash Ou pelo menos se estressar o mínimo possível, tá? E aí, basicamente, eu estou aplicando as estratégias aí Que eu passei no vídeo passado As três dicas principais, assim, né? Agora, o legal do Smash nesse momento É que a fila tá bastante rápida Então, por exemplo Eu não tô precisando nem cortar o vídeo E isso é legal, né? Porque eu consigo fluir uma ideia aqui Então, essa partida aqui vai ser, tipo assim É, uma tristeza É, cara Eu vou pegar a Flare, tá bom? Então, talvez esse vídeo seja aí Como jogar de Flare Por quê, galera? Porque eu não quero que o carinha lá pegue Flare, tá? E fique cinco segundos dentro do domínio Então, se você não quer que na sua partida tenha Troll Seja o Troll da sua partida Então, eu vou pegar a Flare Beleza Acho que ele já sabe Não sei se ele tentou pegar antes Ou ele só desistiu Mas eu vou pegar a Flare Não porque eu queria pegar a Flare Porque o cara queria pegar a Flare E aí eu não queria que ele pegasse Flare E aí eu peguei o pique dele, tá? Basicamente isso Porque, cara É, cara É inacreditável, sabe? É inacreditável, mano E o cara poderia até nem pegar Flare Nem ter na ideia principal de pegar Flare Mas por que ele deixa Flare na tela inicial ali, mano? Sabe? Tipo É meio que uma loucura Né? É meio que uma loucura Aí vamos lá De Flare E partiu Talvez o título desse vídeo seja como jogar bem de Flare Vamos lá E Lepa, você sabe jogar bem de Flare? Não, não sei Bom, a gente já começou a partida meio que com uma menos, né? Acho que ele tava na base Não sei se ele tá desconectado Passar o bot jogando ali Ai, pegou na pontinha ali Bom, bom que o porco já conseguiu voltar, tá, galera? Então isso é ótimo Tá 2x0 E eu sequer precisei lutar É, vou lutar aqui, galera Só pra criar uma confusãozinha maior E aí eu luto de novo aqui Galera fica totalmente confusa E a área Fica cheia Né? De Fica cheia de damage da Flare E, cara, a quantidade de dano ali que deu é absurda E levamos, ó 4x0 Isso é No mínimo curioso, né, cara? E tá aí MVP de Flare Tá sem clickbait Cara, o negócio da Flare é o seguinte, galera Não é que eu não gosto da Flare Mas a galera não sabe como jogar com ela Então, olha isso aqui, cara Numa partida em que eu dou 11 mil de dano Sabe? Muito mais que a Pafight Que deu 6 mil O porco deu 9 mil Mas ele tá full runa Com runa de dano Certo? E aí, ó Olha isso 17 segundos para o domínio Você vê que até comigo, né Jogando da maneira correta Por assim dizer, de Flare Eu acabei ficando menos tempo do domínio Por quê? Porque ela é uma atiradora Ela vai ali Pular e dar ataque básico E ela vai pra trás com o recuio E não só isso Ela vai O tá Ela vai pra trás com o recuio Sabe? A skill aérea dela Ela também Tipo, acaba se deslocando muito Então assim É muito fácil você sair de dentro do domínio Mas a questão É, por exemplo O cara tá sozinho lá E ele sozinho lá Ele tá tipo assim Ele e um cara Ele poderia só ficar no domínio pulando Se esquivando E aí o cara vai lá Dá um ataque básico Ou dá um pulo no ataque básico Ou dá um pulo skill E acaba saindo do próprio domínio E dá de presente o domínio pro outro cara Sabe? Essa é a questão E é difícil você Pegar um cara que consiga adaptar Por exemplo Esse mapa aqui Esse mapa aqui Cara Eu jamais pegaria a Flair Embora o ultimate dela Cubra toda essa área aqui Cara, ela não vai ficar dentro do domínio E essa área é muito pequena Você tem que ficar muito próximo Dos seus adversários Porque tá todo mundo dentro do domínio Levando em consideração isso Então acaba prejudicando demais E aí você fala Pô Lef, mas a ultimate dela Cobra o domínio inteiro Cara, o ultimate de muita gente Cobra o domínio inteiro O ultimate da Cindy O ultimate da Alice Então pegue essas lendas Sabe? O ultimate do Javi Que é uma excelente lenda Cara, pra você lutar Então assim Aí agora, por exemplo O cara pegou o parfight E esse cara pegou o cabrito Eu não tenho como não pegar Uma lenda defensiva E aí eu vou ter que pegar O Docky Shot Ou Alice Sabe? E às vezes o que acontece O nosso amiguinho ali de parfight Vai dar 4 mil de dano Na partilha de 3 minutos E daí não vai ter dano o suficiente Pra gente vencer a partida Né? De uma vez por todas Mas, enfim Ainda assim É algo, querendo ou não Que é super interessante, tá? Vamos lá Vamos ver como que vai Tenkaichi Vamos ver como que vai Progredir Né? Essa partida Última partida do dia, né? Se eu não tô enganado Ele vai jogar Eu fui pra cima dele Pra justamente a bomba Cair em cima de mim Só Né? Eu estou enganado E aí Né? Eu tô enganado É Eu tô enganado Você vai ver 2x0, né, perdendo, tipo assim, mano Perdendo de uma maneira muito feia e provavelmente vai ser um 4x0, sabe E eu tô completamente ok com isso A galera fala assim, ah, o Cabrito, ele tem um range pequeno, então vamos pegar ele aqui Cara, eu não uso Cabrito, cara, Cabrito é a pior lenda desse jogo Sabe, tipo, pelo amor de Deus, eu não uso Cabrito Tem outras lendas legais, o jogo tem 33 lendas Uma coisa, galera, que você aprende hoje no Master Legend Se você não tá dentro do domínio, ninguém tá dentro do domínio Você precisa estar sozinho o tempo inteiro Porque se você ficar um segundo fora do domínio, já é o suficiente pra seu time perder o domínio Bora 3x1 Ai Que isso, hein, galera Foi na última do dia Será que a gente volta pro Platina 1? Eu já nem sei mais que ela eu estou É a última do dia, né, não tenho certeza Ai, como o cara foi MVP na partida, ele fala Putz, eu fui MVP na partida Então é uma boa pegar o Cordélio Mas não é, sabe Bom, tamo aí há 8 vídeos Desde o começo da temporada no Platina 1 E, bom, depois do Platina 1 é só diamante ali mesmo, né Acho que é diamante 2, diamante 1 e aí já fecha Mas tá aí Comecei o dia praticamente da mesma maneira Que eu terminei Vamos pegar a nossa recompensa diária Sempre peguem, tá, nunca esqueçam E é isso, ó Falta o diamante 2, diamante 1, mestre Lendário talvez Lendário eu acho que eu não chego Acho que a gente termina aí no mestre E eu não sei também, galera Se eu vou conseguir durante toda a temporada Jogar uma partida por dia, né Pelo menos por esses 14 primeiros dias Eu vou jogar, né Porque todo dia eu tô aqui coletando Faltam 9 dias, né Então cada dia eu gravando 2 vídeos São pelo menos 18 vídeos pra vocês aí Tá, nesses 9 dias restantes 18 vídeos Um por dia Então assim, vocês vão ter vídeo Bastante dia na temporada Mas não sei se Eu vou ficar com... Dessa maneira não, cara Depois que o pacote acabar Ou eu compro outro pra continuar Ou eu começo a jogar As 5 partidas diárias No celular Duelo Tá Pra farmar a gema E eu não deixo de farmar a gema Porque assim Basicamente você aí, cara Fica sempre com muito respiro de gema Tá bom É isso, pessoal Obrigado vocês que assistiram Até a próxima Valeu, falou, fui Tchau Tchau Tchau